E eu mais uma vez jogando esse maravilhoso jogo, cara, maravilhoso, que sempre dá muita visualização, mano, então, então vambora, né, vamos mais aqui, aí, nossa, pra que agressividade, cara, vamos, né, tirar isso aqui tudo. Por quê? Porque eu quero hoje fazer alguns experimentos muito importantes, cara, como fazer uma máquina que mata pessoas, muito simples, cara, quem nunca, né, fez uma máquina que mata pessoas, né, ô meu, ô meu, ô cara, peraí, peraí. Pronto. Agora vou pegar uma faquinha, né, porque é importante pegar uma faquinha. Faquinha, 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 faquinha. Outra faquinha, outra faquinha. E outra faquinha. Agora você foi me perguntando, cara, o que vai fazer com tanta faquinha, então. Eu vou fazer isso aqui, ó. É importante fazer isso com as faquinhas. Agora vocês vão entender por quê, né. E agora o mais importante, né, 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 que é colar aqui, ó, o freezer, entendeu? E eu vou colocar aqui, ó, esse negócio no máximo, no máximo que dá aqui. Ok. Né? Agora tem que ligar, né, é importante você ligar, né. Merda. Merda. Ixi, meu Deus do céu, peraí, deu merda. O que importa agora é que tem isso aqui, né. Eu acho um pouco forte, eu só acho um pouquinho forte. Vamos ver se o cara do exército vai suportar isso. Primeiro, olha que eu tenho tanto mod isso aqui. Primeiro eu vou usar o quê que eu vou usar? Cara, eu vou usar o soldado 1 que quebrou a perna. Eu tenho uma giant worm. Eu também sabia que eu tinha isso. Também é importante, ó. Peraí, peraí. Paguei pra você. É... Aqui, ó. Tchau. 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 Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus, uma minhoca Atira essa minhoca Atira Atira, cara Matou essa minhoca Matou Vai pra lá, minhoca Você morreu Olha Que lindo, uma minhoca morrendo, cara Vai ficar aí Olha aí, os caras me voando assim Porque eu morrei O Chopin também Meu Deus Pega alguma coisa, sei lá Eu vou me tacar na frente Não Ainda quebrou meu braço Ai, eu tô vivo ainda Eu vou tá Eu tô vivo ainda, não sei como E aí, o que é isso? E aí, eu quebrei o braço Ó, merda Ai, eu achei quebrei agora o braço de vez Ah não, desculpa, cara Desculpa Caraca, a gente não trouxe nenhum médico Na verdade Só tem tu, velho Vai lá, vai Mas Steve, o que que eu não mato eles também? Porque eu não quero, né? Eu sou o Chopin Ah, cagar, Steve Tome, tome Tome Ai Deu pra ver que o Steve não deu muito certo E a minhocona Ih, gente, a minhocona virou Ih, pegou o Steve, o cara Comiu o Steve de vez Uma terça minhocona Ai Ai, ai Eu vou se mariar, morri no chão Não vou se mariar Não Não Ah, não 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 Ah, não De novo, não Ai Nossa O paquete não tá violenta Quem você acha que vai ganhar, velho, o Steve do Minecraft Ou Deixa eu ver aqui, alguém Ou O Green Não Sei lá Que merda Ai Eu Pica Amei, mano Vamos ver Quem irá ganhar Cara Você não gosta De meu pipoca Não é De meu pipoca São Luiz Ou Deu quadrado E eu tenho No filme, cara Você não tem Nossa Tu é dura Então que você quebrou meu pé Agora Ô, louco, velho Ô, o que que é isso, mano? Aí é meio complicado, né? Ele quebrou meus dois pés Ô, isso é golpe baixo, cara Você golpe baixo, cara Não 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 Nós não vai fazer isso, né? Vou sim Acho que ele morreu, né? Sobre isso aqui do Steve O bradinho Meu Deus do céu Parece que quebrou a coluna, cara Cara Agora é só Um bagulho, né? Vamos ver O que que vai sobreviver Você Você vai pra lá Vai pra lá Pessoa versus pessoa Uma é completamente do Pipo Underground E a outra é um pouco do Pipo Underground Mas bem Bem estranho, né? Pipo Underground E assim, ó É assim Ai Oxe, mas ele Ele é morto vivo também Sim, é morto vivo, cara Pra que tanta violência? Agora é a hora Que todo mundo tá esperando Homem Slime versus Round 6 Vai pra lá Round 6 Como todo mundo sabe No Round 6 Eles usam uma Glock Não usam Eu tenho uma Glock aqui Caraca, velho Ficou um Glock aqui E esse cara Vai usar o que? O cara vai usar Hum O que é isso que ele vai usar? O que é isso que ele vai usar? O que é o C7? O que é isso que ele vai usar? A picarreta do Minecraft, né, mano? Ele tem que usar a picarreta do Minecraft Senão não dá certo, não Pronto O Round 6 começa Bem, arma pelo meu Cicô, né? É, eu vou fazer um Round 6 aqui Bem aqui agora Batatinha frita Um, dois, três Isso vai dar copy Nossa É, agora cadê os competidores? Os competidores vão ser quem? Vai ser tu que eu não conheço Vai ser o Bem-Mongos É... Os Mongos Vão estar competindo Eles querem muito dinheiro O Mongos Facificado também Os caras do exército também O Alien também É importante colocar um Alien Esquece, não vou colocar ali não, velho Um flop E o outro que vai estar participando Vai ser o Steve do Minecraft Peraí, tem um esqueleto aqui Que eu acho que é muito bom estar participando Esqueleto aqui Oxi Tá bom, velho O boneco do Minecraft O boneco do Minecraft O boneco do Minecraft Cadê o Floppa? Carra de Undertale O estilo do Floppa E o que é que é que é uma pessoa? Duas, na verdade Falando nisso Todos os Mongos Tem que estar aqui Todos os Mongos Mas não tô achando o Ciano Aqui o Ciano Cadê esse... É o que eu tô procurando, cara De Steve E volta alguém Complexo tudo, pronto Cara, tem muitos competidores Assim que tem que passar, né? E aqui são os caras, né? A batatinha frita Vai estar com uma... Vai estar com, literalmente, uma arma aqui na mão Uma arma, ela vai estar com uma... Bem, ela vai estar com o que? Sinceramente, ela vai estar... Ela vai estar com a pistola na mão Por que não, né? Entendeu? Por que não, ela vai estar com uma pistolita, não? Nossa, ele ficou tão bom, essa pistola Aí Que eu tomou por causa de mim na mãozinha dela Vou colocar na mãozinha desses caras aqui também Mas esses caras são muito forno, vai saber disso Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? Agora sim Tu só faz isso aqui Pegar essa arma E tu vai ser um pouco diferente, cara Tu vai ter uma arma aqui E tu vai pegar Simples, cara Agora sim, mano Quem vem aqui tem que matar alguém Daqueles lá, tá, beleza? Batatinha frita Um, dois, três Eu sei Ele vai morrer Isso, melhor ter sido Nossa, eu... Glória a Deus Ó, esses batiram em mim Ah, cagar É Infelizmente, ele morreu, tá, crianças? E o negócio E o demogorgon E você tá morto ainda Então, você pode, por favor, viver, tá? Que é importante Eu quero que você viva Pode ir Aê, mano Que bonequinho mais feio Caralho O próximo competidor é o demogorgon Batatinha frita Um, dois, três E ele já passou E vai poder colocar aqui Já que ele chegou aqui O cara vai ter uma coisa pra fazer, né? Infelizmente, ele vai ter que fazer isso Sim, não Sim, falei O demogorgon O demogorgon Já que ele chegou Ele vai Ô, desgramar Batatinha vai ter que matar ele É aquilo que chegou, né? Ô, desgrama Ô, não chute na batatinha ainda Eita Não vai cair em cima do outro cara, não Esse cara aqui, ó Atira nesse cara Ele morreu, né? Mas o que morre tem que ir lá pra trás E ele vai Vai pra lá, vai E o outro com o outro Ui, que delicioso, mano Ele indo correndo Vai morrer também, ó Ó Eita Miserra O demogorgon, velho O demogorgon vai ficar aqui, né? Meu Deus do céu, gente Meu Deus do céu Peraí, tá lá Dá-me demais Tomar Esses corpos Eu tenho que apagar eles Agora mais um competidor, né? Batatinha frita Um, dois, três Parou Só que ele foi esperto, cara Ele pegou uma arminha aqui, velho Batatinha frita Um, dois, três Sim Senhora, ó Senhora Senhora Ai Senhora, mas senhora Senhora Você não vai cair Não, senhora Você não vai Tá lindo o homem, senhora Tá lindo o homem Tá embaixo da senhora Batatinha frita Um, dois, três Opa, achei Já passou Ih, roubo a arma Outra Já passou Esse Morreu Já que ele morreu Ah, mas vai embora Ai, acho que isso doeu Mas vai embora Nossa Tadinho do verde Ai Verde Ih Quase, velho Bem, agora vamos lá Batatinha frita Um, dois, três Acho que merece sair daí Ô, mano Nos golpes baixos também não, né? Isso é pra ela ter acertado Nos das partes baixas, tá bom? Batatinha frita Um, dois, três Ai Batatinha frita Um, dois Ai, vem Ai Então, você tem que mover, tá? Porque você passou Meu Deus, amado Meu pai, amado Peraí Sim, ruim, não Sim, falei Todos a mão estão passando Ai, verdinha Batatinha frita Batatinha frita Um, dois Três Nossa, esse cara Conseguiu passar E tome Na batata Nossa, agora sim Ferrou O demogorgo O verde só se ferra, mano O verde só se ferra, velho Vai lá, batata Fica de pé, batata Fica de pé Fica de pé, miséria Ah O vermelho morreu ali Ih, morreu mesmo Vermelho, você tem que tá vivo, tá? Obrigado Fica de pé Fica de pé, demônio Batatinha frita Um, dois, três Eita, eita Ele vai conseguir Ele conseguiu Só que Me enrava um pouquinho Como, né? E ela não bebe na batatinha Tá bom, né? Eu dei uma raspadinha ali na coluna No cox Mas tá, tá de boa Né? Espero pelo menos Tá tindo verde, velho Meu Deus Eu vou ter que dar pra todo mundo aqui Peraí, não Ficou meio sus O verde morreu Todo mundo Isso aqui é Mano Todo mundo só quer pisar no verde, velho Aí, pô Agora sim, cara Isso aqui vai Que desgrama Cara, isso aqui é bem complicado, tá? Ai Deve ter Ai, deve ter doído Ai, deve ter doído Ai Que doeu Tá doendo Agora vamos lá Batatinha frita Que está viva também, tá? Batatinha frita Um, dois, três Ih, morreu Ah não Quebrou a coluna Mas já era Mas é boa, hein? Mas é boa? Ah, ele levou um tiro Mas ele conseguiu sobreviver Conseguiu sobreviver O Demogorgon não quer mais viver Então vai embora O Demogorgon O outro Ele conseguiu sobreviver De um tapa na queda do amarelo Mas o amarelo estava com bagulho É, mano É triste a sua vida, cara É, mas Onde você está com isso? Meu Deus Verde Batatinha É, está quebrou com a onda Floppa É, Floppa Infelizmente Já deve ter morrido Eu acho Deu nem tempo, Floppa Deu nem tempo Agora sim Batatinha frita Um, dois, três Não E ele passa Nossa Ai 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 Ele não se viu Assim Vermelho Isso aqui Isso aqui está muito estranho Batatinha frita Um, dois, três E a Kera está indo Eu vou ser uma vaia Você comprou Oi mulher Não deve bater a cara ainda Ficou roxo, cara Ah não, velho Não vai acertar o vermelho de novo, né? Não Ah não Ah nem É pulse Tadinho do vermelho, cara Tá querendo puxar isso aqui? Eu quero Isso é muito inteligente, tá? Mas nem tanto Ai Ai Desce doeu Batatinha Deve ser besta, velho Toda errada Mas Deve ser besta Batatinha brita Um Dois, três Ai Não Não, não, não Oi Isso Isso Deve ter doído Mas Deve ter doído Para o caramba Vai lá Vai Agora Steve Batatinha Frita Um Dois Três Steve 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 Você tá vivo Steve Você tá bem? O Steve Tá bem, cara Ah não Steve Você cai em cima Dos outros Steve Não Steve Vamos ver Quem que vai sobreviver Agora, né? Um novo desafio Agora tem um novo desafio, cara Quem foi que sobreviver Um batatinha frita Não sobreviver Beleza Pronto Os que sobreviveram Por favor Vire-se Todos Que sobreviveram Venham pra cá Tá vendo? Agora eu vou fazer um novo desafio pra vocês Você se senta, cara Vamos ver O que vai ser um bom Mostra-lhe-se Ver Assim Né? Ai 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 É Deve estar de boa Até Agora vai o Steve E eles podem se matar no caminho, tá? Nossa, Steve Pô E foi muito bom, Steve Não É A gente teve Virar ela pra ele Nem como O soldado de Deus Ainda tá vivo, né? Tá Tá vivo Tá com muito forte Agora o Among Us amarelo Será? Se ele não virar, né? Se ele não virar Ui Ui É Tá de boa até Agora eu tô precisando de Minecraft Acho que o mesmo se machucou Foi tu Ai 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 Vai doer, vai doer Uuuuh Tá de boa, tá de boa Tá de boa, tá de boazão Nossa, acho que agora o senhor não vai ser Meu Deus Uuuuh Ciano Seu vagabundo Nossa Nossa O senhor tá vivo ainda Pior que o ciano que tá vivo ainda Ciano agora depende se sai, se cai E você É, vocês estão vivos Não sei muito o cara ali Mas vocês ainda estão vivos Que é bem impressionante Vai lá, verde Pô, verde Você foi muito baixo, velho Mas você vai com força Uuuuh Nossa, foi com bastante força, hein Agora o vermelho Ai, vermelho não Vermelho não Não Mario Vermelho Tu ainda tá vivo Tá vivo Mesmo Mesmo Seus pés Bem, agora é tu, né Acho que o que meia se machucou Talvez Vai acertar o vermelho ainda E não acertou E bateu de cara Explodiu Na parede Bem, aqui agora tem uns competidores Ah, esse foi o vídeo, né Fazer o que Se fosse uma última coisa aqui Pra ele acabar Né Ai Ai Pernobro apelo Tchau